No último episódio o Bahia começou perdendo o Brasileirão Mas na Libertadores conseguimos se recuperar E vencemos o Deportivo Tátia E nesse episódio vamos enfrentar o Esporte Cristal E vamos em busca do mata-mata na Libertadores Acima deles Bahia Mas é uma triculhante que foi sendo mais uma Master Liga com o Bahia aqui rapaziada E no vídeo de hoje mano A gente vai estar jogando a terceira rodada do Campeonato Brasileiro Tem Atlético Paranaense também E tem a nossa volta na Libertadores Só que na quinta rodada agora contra o Esporte Cristal E tem que vencer rapaziada Bora pra cima desses caras E rapaziada se você não assistiu o último episódio Mano, playlist aqui no card ou no link aqui na descrição rapaziada É a playlist de todos os episódios Tá meque demais Rapaziada, esse vai ser o nosso time contra o time do Grêmio Rapaziada, a gente que não venceu no Campeonato Brasileiro Ainda perdeu as duas primeiras partidas Uma contra o Cuiabá e outra contra o Grêmio Vamos enfrentar o Fluminense de Germancano Cês tão ligado, o Gans e companhia O time dos caras são bons demais Rapaziada, mas vamos pra cima Em busca dos nossos primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro E aí E aí E aí E aí Então vamos lá, rapaziada, pra cima desses caras, mano. Se você não deixou o like, rapaziada, deixa o like, compartilha o vídeo, mano. Obrigadão pra rapaziada que tá sempre comentando nos vídeos. Vamos pra cima desses caras, vamos em busca da nossa primeira vitória aqui no Campeonato Brasileiro. A gente não teve ainda, mas vambora, rapaziada, o time vai melhorar, se Deus quiser. Vambora, vambora pra cima desses malucos aí. Jacaré, vamos, Jacaré, corre, irmão. Corre, Jacaré, linda. Vamos, Jacaré, tocou pra trás, Samuel. Mano, eu quero esses três pontos no Campeonato, irmão. Vamos sair dessa de não conseguir vencer, irmão. Que bagulho é esse? Boa jogada do Jacaré, mano. Bateu a bola, desviou ali, mas é gol, irmão. Desviou, gol contra, tudo é gol, irmão. Quero saber, um a zero pro Bahia, rapaziada. É isso. Só não pode fazer igual a gente fez contra o Cuiabá, né, rapaziada. Boa, Thalinha. Acho que é lindo, irmão. Ó o Ganso. A bola batida, Adriel. Arias, Ganso. Arias, Ganso. Martinelli. Caraca, eles sempre acham espaço, mané. É incrível, cara. Não dá, rapaziada. A gente começa a fazer um dois, não dá pra acompanhar, não, mano. Você vai marcar, ó. Olha lá, só que é isso que eu não entendo, cara. A marcação não dá, mano. Meu Deus, a marcação desse jogo não dá, rapaziada. Caraca, ela dá maior espaço pro Cano, cara. O cara é livrinho ali, mano. Vai receber a bola. Como é que você vai roubar a bola do cara daquele ali? Não pode ser o jogo do Cuiabá. Vai fazer a mesma coisa. Quer ver, mano? Olha lá, quer ver? Quer ver? Olha lá, o que que eu falei? Mesma coisa, rapaziada. Mesma coisa. Ah, mano. Não, rapaziada. Caraca, mano. Mesmo lance, rapaziada. Mesmo lance. O Cano girou, chutou pro gol, a bola foi na trave. Ah, mano. Aí o Bruno tá de sacanagem também, mano. Olha, rapaziada, vendo o tempo. Dois a um fulminense. Difícil, hein, rapaziada. Que isso, mano. Pô, dois lances, cara. Dois lances, cara. Pô, que isso, mano. Caraca, chutou duas vezes, mano. O Cano. Mesmo lance. Cara, o fulminense faz o mesmo lance. Trinta vezes e dá certo, cara. Olha isso, cara. Desviou no Vitão, mano. Pode marcar, fazer o que você quiser. Que nada funciona, mano. Olha o cara, mano. Andando, cara. Andando, irmão. Em campo, cara, mano. Tirar o Cauli e botar o Jean-Pierre, cara. Botar o Biel aqui no meio, mano. Tirar o Bruno, cara. Botar o C.V. Deu no setinha pra baixo. Caraca, perderam o terceiro jogo seguido na Libertadores, mano. Não é possível, cara. Na Libertadores não, rapaziada. No Campeonato Brasileiro, mano. Colocar no Rock, mano. Colocar no Rock, rapaziada. Colocar no Rock, mano. Colocar no chão. Colocar no Rock. Colocar de novo. Vamos lá. Que evento. Mentira, mané. Mentira, cara. Que essa bola não passou. Final, rapaziada. Derrota pro Fluminense. Terceira derrota consecutiva. Então, rapaziada. Tá aí. Perdemos mais um jogo, mano. Infelizmente, rapaziada. Vocês estão vendo os outros resultados aí, mano. Então, tá aí, rapaziada. Grêmio é o líder. Por enquanto, nós é o 18º colocado no Campeonato Brasileiro, mano. Tá aí, abertura da Liga, capítulo 3. Maluco aí decepcionando aí, falando. Ainda não mostrando a nossa verdadeira capacidade nessa temporada. A imprensa vai começar a especular sobre a sua saída em breve. Os caras já estão querendo demitir, mano. Que isso, irmão. Então, tá aí, rapaziada. Essa é a nossa escalação contra o time do Atlético Paranaense, mano. Vocês estão vendo aí, rapaziada. Boteu o Macalho de volta. O Maxioli voltou. É, vocês estão ligados. O resto aqui na frente é tudo igual, rapaziada. Tá aí o time do Atlético Paranaense. É um time bem chato, rapaziada. É um time dos caras são bons, mano. É mole. Tá ligado, né, rapaziada? Vamos pra cima dele. Vamos, se Deus quiser, buscar três pontos no Brasileirão. Pra você ligar no La Globo, o dia é diferente. O Ricardinho e o Casagrande são os comentaristas hoje aqui com a gente pra acompanhar esse jogo. Deixa eu passar pelas escalações, pra depois a gente conversar com o Ricardinho e o Casagrande. Vamos lá, rapaziada. Pra cima dos caras, vambora, mano. Tem que vencer agora, rapaziada. De qualquer maneira, a gente tem que vencer, mano. Não pode perder mais uma partida, mano. Com o time que a gente tá, mano, a gente não pode, mano. Temporada passada, o time era mais inferior e a gente conseguiu fazer mais, mano. Samuel. Vitor Roque tentou. Ainda ele pra fora. Poc de fora. Boa, Jean-Pierre. Boa, irmão. Aí o Thalisco faz um negócio desse. Não pode, né, mano? Ah, Thalisco, cara, na moral, irmão. Me ajuda, cara. Que isso, cara? Olha o Jean-Pierre, cara. Ah, cara, não é possível, rapaziada. Tem alguma coisa errada com o nosso time, mano. Alguém não tá fazendo alguma coisa errada aqui, cara. Alguma coisa tá dando errado nesse time, cara. Não pode, mano. Meu Deus, rapaziada. O que tá acontecendo, irmão? Vitão Falta. Acreditável, irmão. Boa, Marcos Felipe. Caraca, 43 minutos. Não consegui tocar a bola, cara. Meu Deus, cara. Final do primeiro tempo, rapaziada. Não tá fazendo nada no jogo. Nada, rapaziada. Nada. Não é possível, hein. Mano, não é possível, rapaziada. Eu tento cruzar, não passa. Eu tento tocar, não passa. Cara, nada passa, rapaziada. É inacreditável, mano. Vamos. Caraca, pelo menos acertar o cruzamento. Vamos. Vamos, Thalisco. Vamos lançar a bola. Rock! Parece que tudo que a gente faz é errado, mano. Tudo, mano. Qualquer coisa, um toque, um lançamento, qualquer coisa, irmão. Que bagulho doido, cara. Mano, meus jogadores não fazem nada, rapaziada. Nada, nada. Eles não conseguem fazer nada, irmão. Não, cara. Olha que jogo. Meu Deus. Todo mundo sabe que eu não toquei ali. Meu time não consegue acertar, cara. É incrível. Os jogadores estão lentos. Sei lá. Estão parando. Bagulho estranho, cara. Tirar, colocar o Cauli, rapaziada. Tirar o Ju. Vou botar o Jacaré. Vou botar o Vinícius do lado do Rock. Vou tirar o Thalisco. Vou botar o Biel. Vou botar o Iago Felipe aqui de meio atacante também. Muito lento. Vinícius do céu, Vinícius. Meus jogadores estão muito lentos, mano. Estão muito lentos, rapaziada. Meus jogadores estão muito lentos. Está fora do comum, mano. Acabou, rapaziada. Zero a zero. Mais uma partida sem vencer, mano. Aí, rapaziada, os outros resultados. A gente empatou. Não venceu mais um jogo no campeonato. Rapaziada, estamos lá na zona de baixo com um ponto. Quatro jogos, rapaziada. É vergonha. É jogo de time que está lá embaixo, mano. Trat Pananense também estava lá embaixo. Muito mau resultado, mano. Bom, rapaziada. Esse é o nosso time contra o Esporte Cristal. Você já conhece o time dos caras, né, mano? Aquele velho estilo. O time costuma vir para retrancar o jogo. Não joga para cima. Então, é jogar igual a gente jogou contra o Deportivo Tati. Vamos para cima dos caras. Vamos embustar mais três pontos. E tentar se classificar nessa fase de grupo da Libertadores. O bagulho aqui também está tenso, rapaziada. Para cima. Para você ligado na Globo, muito boa tarde. E a tarde promete ser mesmo muito bom. Até o começo da noite. O jogando igual. Promete em um dos grandes esportais. Esse passe esticou a eletricidade. E aí E aí E aí E aí E aí Bora, rapaziada Sem enrolação, mano Vambora Foco total no jogo Já começamos bem Foco no jogo, rapaziada Vambora Esporte de cristal Eu acredito que vai ser o mesmo estilo dos outros times, mano Não é um time ofensivo Que vem pra cima, nem nada E vambora, hein Que lá vem jacaré Lá vem jacaré Mentira Não, rapaziada Falta Samuel Samuel Pra fora Já começamos bem Já começamos indo pra cima É o jeito que eu quero É o que eu quero Boa, Samuel Passou bem Vamos, Samuel Cruzamento Vitor Roque Nada Foi nada Foi nada Foi nada Calma, calma Acompanha a Cevedo Boa, garota O time parece que nesse jogo tá ligado, mano A Cevedo Boa O que é isso? Cevedo Vamos Que isso? Que cagada Vamos 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 Bahia Oh, Juanes Essa bola Era pra ser sua Era pra ser sua Meu Deus Cano Não era pra ter saído dali não Tal de Coru Meu Deus Cara, é sempre assim A gente vai lá, faz o gol Toma um gol muito rápido Tentando marcar, marcar O cara cruzou o maluco sozinho Ah, cara Na moral, irmão Você não quer jogar Você fala, cara Você não quer jogar Você fala, mano Pede pra sair Que eu te tiro, irmão Vamos, Juanes Vamos, Juanes Perde não, irmão Perde não Vamos, Jacaré Vamos, Jacaré Vitor Roque Tá em choque É mais um gol do Vitor Roque Caraca, rapaz Tô tão nervoso Tô até buguei, mano Chamei o Vitor Roque De Vitor Jacaré, mano Boa, Chaves Carregou, mano Dessa vez não perdeu Bateu Boa, Vitor Roque Lindo, irmão Lindo, irmão Boa Vamos fazer substituição, rapaziada Botar o Cauli aqui Tirar o Jean-Pierre Botar o Iago Felipe, mano Botar o Miel aqui Vou botar o Ju Tirar o Chaves Botar o Cândido Vai descansado Pegar a bola Tocar Tocar bastante Fazer esses caras Correrem mais Cevedo Boa Jogou lá do outro lado Calma, na calma Na calma Não vou arriscar, não, rapaziada Ah, isso que você tá fazendo é feio, mano É feio, mas eu tô ganhando o jogo Boa, rapaziada Mais uma vitória na Libertadores, cara Boa, rapaziada Vamos Então tá aí, rapaziada O Pearol venceu o Deportivo Tátira A gente venceu o Sport de Cristal Os outros resultados vocês estão vendo aí, rapaziada Agora tá assim, rapaziada Olha esse grupo, mano Olha esse Cara, a gente precisa vencer o Pearol, rapaziada A gente vai ter que vencer o Pearol Porque o nosso saldo de gol é menos do que o deles E a gente já perdeu uma partida pra eles, rapaziada A gente tem que ganhá-los de qualquer maneira O Sport de Cristal vai pegar o Tátira, mano Eu não consigo acreditar que o Sport de Cristal vai perder ponto pro Tátira Se eles perdesse, Tátira, a gente só o empate passar Mas a gente vai ter que ganhar, rapaziada Bom, rapaziada Então eu vou ficando por aqui Mano, graças a você que assistiu o vídeo até aqui Mano, se você quer assistir os outros episódios Mano, tem playlist, tem card aqui em cima A playlist tá aqui no link da descrição, rapaziada Não perde nenhum episódio Vai lá, assiste todos pra você entender o que tá acontecendo aqui na série Tamo junto É nóis Tátira, tátira, tátira